Estamos aqui com o seu exercício E4 aberto e vamos corrigi-lo. Veja que recebemos uma mensagem que pedimos para abrir o arquivo. Se queremos reestabelecer os links, nós devemos clicar em sim, pois esses links são da Ramoc. Então de início já veja que você pelo menos tentou fazer a Ramoc, mesmo que ela não esteja perfeita. Tudo bem. Vamos ver se você definiu a duração das suas atividades. Já vejo que alguma atividade não tem sua duração definida, por causa da interrogação aqui em cima. Queremos que você defina todas as suas atividades. Por que você não definiu o qualificar daquele jeito? Estranho. Deixa eu olhar de novo aqui rapidamente. Ah, tem isso aqui, peraí. Vou ter que... Vim aqui... Pode ser que seja isso. Aqui, ó. Achei. O que diz... Aqui. Aqui você não definiu. Venda de ingressos. Você não definiu totalmente. Ok. Essa... É uma Ramoc? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. É, você botou como uma Ramoc, mas... Ao mesmo tempo você... Isso você não deve se fazer. Ó. Você não pode se fazer isso, ó. Botar uma Ramoc, né, que os links estão aqui. E ao mesmo tempo fazer esse tipo de data imposta. Isso não deve ser feito, Gabriel. Tá? Gabriel. A sua Ramoc é uma atividade que não existe totalmente no nosso ProGrid. Nós criamos ele a partir de links. E você não deve fazer isso aqui. Então, ó. Sem data imposta. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou criar um outro aqui. Pra te mostrar. O tasks. Ingresso. Copiamos. Vamos colar especial. Colar o link. E, no fim, que é dia 15, vamos daqui. Por exemplo. Eu não tenho certeza se seria esse que você queria, mas vamos fazer. Ó. Isso aqui, ó. Ele deve ter sido mudado. Então, eu vou deletar o link e refazer, ok? Tá? Vamos refazer isso aqui. Sempre que der algum problema, você refaz com o fixo de unites, ok? Vamos colar. Criamos colado. Agora criamos. Um. Uhum. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu ver se você desmarcou isso aqui. Ó. O ideal é que ele fique assim, dessa forma, deixa eu ver aqui onde se ligou, acertei e esse aqui na verdade é abrir evento, eu não acertei pelo dia, você viu que foi só clicar em cima né, vamos fazer sua ramoque de novo, cadê, onde está sua ramoque, vamos olhar aqui, aqui ó, se você clicar em cima duas vezes, ele te indica onde você puxou o ar, tá vendo, só der dois cliques aqui, eu sei de onde você puxou, certo, então, a questão é, você até criou certo sua ramoque Gabriel, só que você não tirou a data estimada e isso faz com que ele gere um problema, tá, o calendário, você não colocou nenhum, tá certo, você avisou tem link dinâmicos, tá ótimo, eu vou até tirar esse aqui, tá, deixa eu ver aqui ó, vamos fazer novamente ó, yes, então, copia, folha especial, e aqui, deixa eu ver por aqui, é mais fácil, copia e colo especial, tá, isso aqui automaticamente, ele vem pra cá, fica fixo assim, pronto, ok, yes, isso, pronto, então, já vi que você não, não deixou nenhuma atividade sem estar definida, apenas o seu ramoque, você não tirou o estimated, tá, temos que ver se você documentou certo, né, você deveria ter documentado, ó, poxa Gabriel, é, nós já, eu já pedi que você colocasse pelo menos uma linha em cada, em cada atividade, né, em cada produto, tudo, pacote de trabalho, para que tenha uma visão básica, dessa forma fica bem complicado, até para que eu possa te ajudar, exemplo, você não colocou os critérios de estimativa da duração, por que a duração, as datas impostas também descritas aqui, não tem nada do gênero, você colocou uma coisa muito básica, deixa eu ver, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu reparou que ele está, depois do que você colocou, né, como sua data limite, certo, então, não sei se você já tinha visto isso, mas como você imaginou que ele deveria ser até o dia 15, ele começa e termina no dia 21, Gabriel, então aqui eu vou mudar para o dia 21, só para que ele não tem mais problema, não deveria, tá, isso aqui, ó, porque ele tem menos que ele, que é isso, o que que você fez aqui, Gabriel, ah, tá, tá com um mês de atraso, Então, pelo que você está vendo, Gabriel Você tem um mês de atraso Com relação ao que você deveria Se você marcou certo Você marcou que era dia 14 do 11 E está aqui para 21 do 12 Já com suas datas fechadas Você deve rever o seu projeto Sua EAP, seu calendário Que algo não está de acordo com o que você deveria Você vê que ele já deu um aviso lá Estava com 45 dias de atraso O fechamento do seu planejamento Já que já temos a duração total Vamos ver se você respeita A regra, vamos dizer Dos 10% Você não deve ter nenhuma atividade Que consuma mais de 10% Do tempo do seu projeto Nesse caso Mais de 12 dias Uma atividade apenas Com mais de 12 dias Você não deve ter Poderia ir pelo autofiltro Personalizá-lo Mas eu prefiro vir aqui Devagarzinho Eu te mostro o autofiltro depois Então você não tem nada que dure mais de 12 dias Está muito bom Você poderia filtrar o autofiltro Você poderia simplesmente filtrar o seu projeto Agora uma coisa aqui Agora uma coisa aqui Gabriel, o que eu vou fazer só para dar uma olhada Vou inserir uma coluna aqui Só para a gente verificar Vou filtrar só com yes E vou verificar se todas elas têm duração zero Zero, zero Zero, zero Certo Então todos os seus marcos têm duração zero Muito bem Muito bem Vou ver também uma coisinha aqui na sua tabela Aqui está Uhum Isso Ok Podemos cancelar E vamos seguir, Gabriel Deixa eu ver uma coisa aqui Data Limite Ok Data Limites Eu estou desculpando O que você colocou Datas Ok Três Data Limites Botou uma Data Limite no seu produto Que coisa, Gabriel Normalmente você deve ter Data Limites para as suas atividades Mas Vamos ver aqui uma coisa Para facilitar Vamos ver o grande chat Um Uhum Hum, 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 hum. Estou procurando se você colocou atividades recorrentes, certo? Anote o número 86. Hum, hum, aparentemente você não colocou atividades recorrentes, Gabriel, como reuniões ou alguma coisa assim. Se colocou eu não consegui enxergar aqui a tempo, olha, tá? Então, eu não consegui enxergar suas reuniões, certo? Mas você pode ter colocado. De qualquer forma a gente cria suas atividades recorrentes, certo? Não posso deixar naquela visão mesmo, sem problema. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no fim do seu projeto, tá? Deixa eu ver a data de início de fim do seu projeto. 20 do 9 a 24, hein? Ah, sim, peruano, né? Não, todos do meu 11. 20 do 9, do 11. Hum, 24 do 1, do 11. Estranho isso. Do 10, do 10. Ah, tá. Consegui enxergar, certinho. Então, eu vou colocar do mês 11 ao mês 12, ao mês 1 aqui, ó. Tá? Insert Recurrent Tasks. Ok, Gabriel? Uniões de acompanhamento semanais, vamos botar assim, semanais, ok? Data de início, 20 do 9. Eu quero, eu quero que comece no dia 27, ó. Isso aqui é ela, uma vez a cada semana, mensal, anual, diária. Então, duas vezes por semana. Uma vez a cada duas semanas. Você pode botar aqui, ó. Uma vez a cada duas semanas, tá ok? Então, eu vou deixar ela semanal. Certo? Terminar dia 18 também não quero. Terminou antes. Terminou o máximo dia 15. Ok? Essa mensagem é dada por quê, Gabriel? Porque eu não selecionei o dia que eu quero minha reunião. Ou dias, né? Quero toda segunda. Viu? Agora não vai dar erro. Ok. Então, é só clicar em Yes. E foram criadas as reuniões de acompanhamento. Certo? 20 reuniões de acompanhamento. Agora, você deve sequenciá-las, obviamente. Então, vamos sequenciar as suas reuniões de acompanhamento. Pode anotar o seu terceiro número, 91. E, ó... Vou ligar as nossas reuniões. Opa! E, ó... Vou ligar as reuniões aqui. Cadeadinha aqui, ó... Liguei. Então, vou ligar o seu início do seu projeto. A reunião. E a última reunião ao fim do seu projeto, ou ao fim do seu evento. Eu prefiro ligar ao fim do projeto. Você pode ter uma última reunião para falar de como estavam as coisas. Tá? Não achei uma... Uma atividade recorrente no seu projeto. Então, tá aí feito. Peço que você faça, caso não tenha feito mesmo. Vamos olhar os seus calendários. Vamos olhar os seus calendários. Vamos lá. Vamos... Vamos... Descobre pensado. Uhum. Uhum. Tá. 24 horas também. Sim, sim. Veja que você criou no 2003 Então não há esse campo De escolher o nome Para os feriados Ou as folgas Então aqui fica O resto está ok Vamos ver se você aplicou o calendário em algum lugar Você não aplicou nenhum calendário, Gabriel? Então escolha uma atividade Corretamente e aplique o seu calendário Essas atividades fazem parte De um calendário diferente Essa aqui, por exemplo, 24 horas Poderia ser Contratar artistas Às vezes é uma coisa que você tem que fazer De última hora E tem que fazer direto Então você faz as 8 horas Direto Certo? Anote o número 7 Repito Anote o número 7 E a gente fecha por aqui, Gabriel Tchau, tchau Olá, Natália Estou com o seu exercício E4 aberto E vamos Corrigir